Fica em Jerusalém Até que do alto seja revestido de poder Eu mandarei o Consolador Quando vier, Ele dará graça e temor Uns desistiram, voltaram pra casa Mas sem definte, alificaram Quando de repente, ouviu-se um som E dos quatro cantos um vento soprou Vem como labareda de fogo E pousa sobre cada um de nós Vem como labareda de fogo Vem como labareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Cheios do Espírito Santo Cheios do Espírito de Deus Uns desistiram, voltaram pra casa Mas sem definte, alificaram Quando de repente, ouviu-se um som E dos quatro cantos um vento soprou Vem como labareda de fogo Vem como labareda de fogo E pousa sobre cada um de nós Vem como labareda de fogo Vem como labareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem com teu fogo Reacende a chama Sobre o teu vento Vem nos inflama Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor Vem com teu fogo Reacende a chama Sobre o teu vento Vem nos inflama Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor Vem como labareda de fogo Vem como labareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como labareda de fogo Vem como labareda de fogo E pousa sobre cada um de nós Vem como labareda de fogo E pousa sobre cada um de nós Vem como labareda de fogo Sim, Senhor Transcrição e Legendas Pedro Negri